Um, dois, três e... Compromisso mais sério não dá Vê se esquece essa ideia, meu bem Tô curtindo ficar com você Mas sem essa de se apaixonar A gente se vê, mata a vontade Depois cada um pro seu lado Até logo, bye bye, deixa acontecer Um lance é um lance E assim ninguém perde a paz A gente se vê, mata a vontade Depois cada um pro seu lado Até logo, bye bye, deixa acontecer Um lance é um lance E assim ninguém perde a paz Deixa rolar, namorar pra quê? Mal me conheceu e já quer meu coração Eu tô ausente pra romance Agora minha vibe vai dar um lance Pente, ralo, cara, cara Minha cara, te matando de tesão Deixa eu tirar a sua roupa Deixa o gostinho na sua boca Vai por mim é o melhor a fazer Com certeza é Compromisso mais sério não dá Vê se esquece essa ideia, meu bem Vê se esquece essa ideia, meu bem Tô curtindo ficar com você Mas sem essa de se apaixonar A gente se vê, mata a vontade Depois cada um pro seu lado Até logo, bye bye, deixa acontecer Um lance é um lance E assim ninguém perde a paz A gente se vê, mata a vontade Depois cada um pro seu lado Até logo, bye bye, deixa acontecer Um lance é um lance E assim ninguém perde a paz A gente se vê, mata a vontade Depois cada um pro seu lado Até logo, bye bye, deixa acontecer Um lance é um lance E assim ninguém perde a paz A gente se vê, mata a vontade Depois cada um pro seu lado Até logo, bye bye, deixa acontecer Um lance é um lance E assim ninguém perde a paz Sem compromisso, tudo numa boa Que jeito tem que ser